De acordo com o relato de testemunhas, o usuário de drogas conhecido como TIM já tentou invadir várias vezes a unidade básica de saúde Ayres Neto que fica localizada no bairro Parque Walferrais, zona norte de Teresina O criminoso aproveitou que este portão estava aberto o portão que a gente vai deixar aqui fechadinho ele aproveitou que o portão estava aberto e entrou aqui pelos fundos da unidade básica de saúde A direção dele foi exatamente para este outro portão aqui que dá acesso à cozinha, aos setores internos da UBS Aqui ele parou, verificou quem estava dentro do estabelecimento de saúde e aí sim começou a ameaçar a todos O vigia que tomou a faca do assaltante ainda conseguiu imobilizá-lo por alguns minutos enquanto pacientes e funcionários se trancaram em salas Os médicos, todos os funcionários se trancaram nas salas E ele dizia o que? Foi depois que a moça do balcão tomou a faca dele aí ele se exaltou muito se exaltou muito pedindo a faca de volta aí foi a hora que ele se exaltou dizendo que ia matar o vigia Então ele pegou uma cadeira e arremessou em direção ao vigia O vigia se abaixou e a cadeira bateu na parede O fogão e a geladeira ainda estão no local Revoltado, o criminoso que mora próximo da UBS jogou várias pedras no portão que tem estrutura de aço e vidro Com a ação criminosa ele cortou uma das mãos A gente precisa do posto e está perigoso não foi só uma vez que aconteceu isso não Vários veículos de funcionários foram danificados pelo usuário de drogas Policiais militares e agentes do 22º Distrito Policial O prenderam e o conduziram para a central de flagrantes A senhora que já é idosa e precisa de atendimento médico tem medo Eu sou idosa, eu preciso de atendimento médico Quem me atende aqui é o doutor Magro Meu médico é ele E aqui eu chego aqui, eu fico aqui morrendo de medo Porque eu sofro depressão Minha pressão é... Eu sofro depressão, todo dia eu tomo remédio controlado Por uma pressão Minha pressão